Basta! Era só o que me faltava. A Santa Sé não pode ceder ao liberalismo moderno. Calma, Ezequiel. Respira. A reconciliação não é fácil. Aqui, a palavra concórdia tem duplo sentido. Não encontraremos uma solução enquanto os liberais não moderarem a sua posição. Além disso, aquele presidente da Colômbia, Rafael Reyes, utilizou o telegrama da Santa Sé a seu favor. A guerra é sempre ruim. Traz o ódio, a desolação e a morte. Os conservadores venceram a batalha das armas, mas não trouxeram a paz. A luta contra o liberalismo vai acabar com a sua saúde. E em Casanari não foi mais fácil. A princípio, sim. Morava no meu rancho e podia rezar, estudar, conviver com os frades, dormir na rede, viajar no lombo do meu cavalo. Parece muito bom, mas também foi difícil pra você, não é mesmo? Viajava muitas vezes sozinho. Isso não é problema. Problema são o que as pessoas enfrentam quando passam necessidades. E o que me diz quando seus planos de percorrer Casanari durante 4 ou 5 meses fracassaram, devido à revolta dos liberais? Retornei à minha comunidade e trabalhei como bispo, missionário e sacristão. Sempre lutou contra o liberalismo, contra suas belas palavras de liberdade, igualdade, fraternidade e progresso. Foi pior quando descobri que queriam me tornar bispo de paz. Mais conforto, porém, muito mais solidão e responsabilidade. Mas em suas cartas dizia que sua primeira impressão havia sido muito boa. Do que tá rindo? Falei algo engraçado? Não, não, calma. Simplesmente estou recordando a cara do Ezequiel quando entrou no palácio episcopal e viu a cama principesca. Em poucos dias desapareceu tudo. As coisas começaram bem. Podia fazer muitas visitas pastorais e compartilhar a vida com as pessoas. E como? Não parava. Não deixou nenhuma aldeia sem visitar. Que satisfação imensa quando sentia que ajudava as pessoas a se aproximar de Deus. Menos mal, porque tantas horas de confissão, de visita aos doentes, às escolas, esgotam. Até que chegaram as ideias liberais vindas do Equador. Sim, Dom Schumacher fugiu do Equador e se refugiou em sua diocese. A imprensa foi muito dura com você. Até que chegou a guerra civil colombiana entre liberais e conservadores. Queriam apagar Jesus Cristo da sociedade. Em todos os momentos tentei combater esses pensamentos. Não é demais para uma pessoa só. Apesar de escrever bem suas cartas, folhetos e circulares, de forma muito clara e simples para o povo. Falando em cartas, lembre-se, Ezequiel, que deve escrever uma carta para diminuir a tensão entre o presidente do governo e a Santa Sé. Sim, eu sei. Graduei minhas palavras para o bem do povo. E, a propósito, avisem que amanhã vou visitar o orfanato, o hospital e a prisão. Nunca se esquece. Vai todas as semanas. Não me surpreende que o povo goste tanto dele. Não me surpreende que o povo goste tanto dele.